Música Nesta segunda-feira, o Salão Nobre do Palácio da Justiça, Capexaba, recebeu a primeira reunião do Comitê Estadual de Precatórios. Além de juízes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal Regional Federal, o Comitê conta com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral do Estado e da Associação dos Municípios do Espírito Santo, e tem o objetivo de criar uma interlocução com o Fórum Nacional de Precatórios. Durante a reunião, os participantes foram atualizados sobre o panorama de pagamentos da dívida no Estado e puderam debater sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que modula os efeitos da inconstitucionalidade do regime especial de precatórios. A modulação dos efeitos concluída pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 25 de março, garante uma sobrevida de cinco anos ao regime especial de pagamento de precatórios, a contar do dia 1º de janeiro de 2016. Na verdade, vai se dar continuidade ao trabalho que os tribunais de justiça, os tribunais de jornada de trabalho já vinham fazendo em cima do regime especial de precatórios. Nesses cinco anos, nós temos esse prazo para nos adequarmos e também os entes públicos a se adequarem e regularizarem o seu estoque de precatórios para que finalmente, nesse prazo de cinco anos, todos possam estar novamente no regime geral do artigo 100 da Constituição. Também pelo prazo estabelecido de cinco anos, fica mantida a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente dos estados e dos municípios ao pagamento de precatórios, bem como as sanções caso os entes públicos não liberem os recursos. Quanto às formas alternativas de pagamento, ficam vedados os leilões e mantida apenas a possibilidade de acordos diretos com os credores. Nos acordos, a redução máxima do valor de crédito passa a ser de 40%. Nós estávamos trabalhando, por exemplo, aqui no Espírito Santo, por força até de uma lei estadual, com deságio de 50%. Isso foi barrado pelo Supremo, que estabeleceu um limite para esse deságio, de até 40%. Daí para menos. Quanto à correção monetária, os créditos de precatórios deixam de seguir o índice básico da caderneta de poupança, o TR, e passam a ser corrigidos com base no índice de proteção ao consumidor amplo especial. O IPCA é. O juiz de precatórios da presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Rodrigo Cardoso, explica como a modulação do STF atinge na prática a gestão de precatórios no Estado. De imediato, nós já iremos fazer o recálculo dos valores que devem ser depositados pelos entes públicos, pelos municípios principalmente, em relação aos acervos, ao estoque de precatórios que nós temos que pagar. Após fazer esse recálculo, nós iremos comunicar a cada ente público qual vai ser o novo regime, como vai ser esse regime, como vai ser feito esse pagamento. Esse pagamento vai vigorar a partir de janeiro, para não ocorrer uma surpresa orçamentária. De imediato, nós iremos aplicar o regime atual, no aspecto da cobrança, e informar qual vai ser a partir de janeiro. E também daremos sequência aos pagamentos dos precatórios já inscritos na lista única que existe aqui do Estado do Espírito Santo.